Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira. Nós estamos aqui às seis horas da tarde para tratar dos direitos que todos nós temos. Nós temos vários direitos, alguns a gente nem sabe que tem, mas nós temos os direitos e é sobre eles que nós falamos aqui no programa. Esse aqui é um programa de perguntas e respostas. As perguntas chegam através dos nossos telespectadores e eu vou colocar aí na tela para que vocês tenham a oportunidade de ver exatamente para onde você deve mandar as perguntas. Pode mandar para o nosso e-mail, que é esse aí, que também façam, ou pode mandar também para o nosso WhatsApp. As perguntas chegam aqui, são catalogadas, ficam guardadas e vão sendo respondidas na medida em que vão chegando. Umas demoram mais, outras demoram menos, mas a gente sempre, sempre vai responder as perguntas de vocês. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você pode entrar no site da TVE e clicar em TVE ao vivo. Aí você assiste ao vivo o programa de qualquer lugar da cidade em que estiver, tá bom? A partir das seis horas, nós estamos sempre aí. Quero agradecer, aproveitar e agradecer a equipe técnica da TVE, que nos deixa no ar permanentemente desde que foi, desde que começou a pandemia. Nós estamos trabalhando via internet e é muito importante porque eu fico aqui e a pessoa que me responde fica em outro lugar, às vezes até bem distante daqui. Falando nisso, nós vamos falar hoje de direito previdenciário. E eu tenho o prazer muito grande de anunciar pela primeira vez aqui no programa, tinha um amigo meu no futebol que disse assim, é a minha primeira estreia e hoje é a primeira estreia, é a estreia do doutor José Rodrigo Campos de Azevedo. Boa noite, doutor José, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Machandinho? Tudo tranquilo? Tudo. Boa noite aos nossos telespectadores também, né? Muito obrigado pelo convite e ao batismo de fogo, como a gente diz, né? O primeiro encontro que a gente tem aí com o consumidor em pauta. É verdade, mas isso aí, quando o senhor for fazer o segundo programa, já vai estar mais tranquilo, daí não vai ter problema nenhum, já vai ser uma coisa absolutamente tranquila e normal. Muito obrigado. Esse programa é feito de perguntas e respostas. Eu vou lhe fazer a primeira pergunta, então, que nos manda, quem nos manda é o seu Adão, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte, me aposentei em 2.914, pergunto se posso pedir revisão do benefício. Ele pode pedir, doutor José Rodrigo? Eu acho que ele quis dizer que se aposentou em 2.014, né? 2.014? Ah, é, eu disse 2.914 ou 2.014. 2.914, né? Isso. 1.914, acho que ele seria bem velhinho, né? Teria mais de 100 anos, né? Eu acho que ele é mais velho que eu. É, eu gostaria. Tá bom. Mas, Machadinho, essa é uma pergunta muito comum que a gente tem no âmbito previdenciário, né? Para as pessoas que se aposentam, elas geralmente retornam para saber se elas têm algum direito à revisão, certo? Em geral, a gente tem que fazer uma análise para ver qual o tipo de revisão que a pessoa se enquadra. Se ela vai ter uma, se o INSS cometeu algum equívoco na concessão do benefício dela, ou se existe alguma tese que possa se enquadrar, uma inclusão de tempo rural, um reconhecimento de tempo especial, ou até algum carnê que foi extraviado de contribuição, ou uma carteira de trabalho que foi extraviada, que a gente possa incluir via revisão. Mas o importante é que o segurado precisa saber, é que ele tem o prazo de 10 anos para revisar o benefício de aposentadoria dele. Essa, na realidade, foi uma situação que lá nos 5 anos de 2007, se editou uma medida provisória que instituiu o prazo decadencial. Houve uma enxurrada de ações, houve uma luta dos advogados contra esse prazo decadencial, esse prazo de 10 anos para que ele não existisse. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele acabou julgando lícito esse prazo, então se instituiu que o segurado tem 10 anos para revisar o benefício de aposentadoria dele. E vou trazer aqui, Machadinho, uma vivência de escritório, que houve um caso em que o segurado nos procurou, até foi recentemente. Ele tinha se aposentado, acho que era março de 2010, o ato de concessão dele, quando a NSS decidiu que ele estava aposentado, certo? Só que ele somente recebeu o primeiro benefício em dezembro de 2010. Quando ele nos procurou, já era em torno de junho de 2020, já tinha passado os 10 anos, seria março de 2020. Mas como a aposentadoria somente se perfectibiliza a partir do primeiro saque, então o prazo ele contava até ali, novembro ou dezembro, quando ele tinha feito o primeiro saque. É uma situação atípica, mas para mostrar para o segurado que mesmo que tenha passado o prazo, é bom ele procurar um defensor público ou um advogado que possa olhar o caso dele, porque às vezes consegue encontrar uma lacuna ou alguma coisa que fuja dessa questão do prazo decadencial de 10 anos para revisar o benefício. No caso do seu Adão, eu acredito que esse seja o caminho para ele, né? Ele pode revisar o benefício dele, ele só precisa ver com um profissional se ele se enquadra em alguma tese, né? Por enquanto ele ainda tem, estamos em 2001, né? Então se passou sete anos, ele pode entrar com um pedido de revisão de aposentadoria. A próxima pergunta, doutor José Rodrigo, é do Alberi, ele mora na cidade de Gravataí. Ele diz assim, me aposentei em março de 2019. Acontece que até agora não recebi os meus atrasados. E ele pergunta se é normal demorar tanto assim para ele receber, doutor. Alberi, não é normal esse atraso, essa demora, se o benefício foi concedido no âmbito administrativo, no INSS? Se o INSS concedeu o benefício, geralmente ele paga os atrasados por complemento positivo, né? E pode ter acontecido alguma situação em que ele deixou de pagar o senhor, e aí se for no âmbito administrativo, isso está completamente equivocado, inclusive se passou muito tempo, né? A gente está em 2021. O Alberi referiu que foi em 2019, que ele está esperando. Então, ele teria que buscar o INSS e fazer um pedido de solicitação de benefício não pago. É um requerimento, como se fosse um formulário. Hoje em dia ele é online, né? Então, você consegue fazer isso até pelo canal do INSS. Ou ele pode procurar um profissional também para ajudar ele a fazer esse requerimento. Se for um benefício de concessão judicial derivado da justiça, aí a demora em receber os atrasados é possível que esteja ocorrendo em função de algum precatório, ou de repente ele teve a decisão concedida por antecipação de tutela e o processo continua andando, então nem se tem atrasados ainda. Eu diria que se é uma concessão judicial, se tem processo judicial, a demora em receber os atrasados, ela está dentro de um prazo razoável. Se for um processo administrativo, não. Aí, falando ao Alberi, eu acho que ele deveria procurar ver o que está acontecendo. Ele tem que saber se é judicial ou administrativo, se o administrativo está errado. Se for judicial, aí provavelmente até está dentro de um prazo razoável, porque o precatório ele leva um tempo para ser pago, né? Tem que entrar em execução, então teria que ver as nuances do caso, né? Acho que seria mais ou menos isso, Machadinho. A próxima pergunta, doutor José Rodrigo, é de uma pessoa que pede para não ser identificada, é uma pessoa anônima, então diz o seguinte, gostaria de saber qual parecer a respeito de benefício de incapacidade por glaucoma monocular, que passaram a valer com a nova lei. Contribuí desde 1985 e parei por alguns anos, só retornei em 1999. Perfeito. A gente teve uma alteração agora em 2021, que a visão monocular, ela passou a ser considerada deficiência sensorial, né? Foi uma edição de uma lei que o Congresso editou, uma lei nesse sentido, para que a deficiência visual passasse... para que a deficiência visual, aliás, a visão monocular passasse a ser considerada deficiência sensorial, certo? Aí a gente tem duas situações, né? Para poder sanar a dúvida desse ouvinte. Se for um benefício por incapacidade, ele pode procurar o INSS, porque ele vai ter que passar por uma perícia, né? Para receber o antigo auxílio doença ou a antiga aposentadoria por invalidez. Ele vai passar por uma perícia, vai verificar se é uma invalidez temporária ou se é uma invalidez permanente e vai conceder o benefício por incapacidade. Então, seria nesse sentido. Agora, o que acontece? No caso da deficiência, da deficiência dele, da deficiência visual, ele teria direito, né? Isso é uma questão que ele vai ter que analisar, a uma aposentadoria por idade com a idade reduzida, no caso dele, homem, 60 anos, né? Na realidade, ele não especificou se é homem ou mulher, né? Se for mulher, é 55 anos. E tem a aposentadoria por tempo de contribuição, em que se realia qual é o grau da deficiência, a deficiência dele, se é uma deficiência leve, se é uma deficiência moderada ou se é uma deficiência severa. E aí, de acordo com o grau, vai haver especificamente um tempo X que ele deve contribuir. É isso que acontece no caso da aposentadoria do deficiente, que é uma aposentadoria que foi mantida na reforma. A partir da reforma da Previdência, ela se manteve, né? Então, ele teria que ver essa situação. A deficiência visual monocular, né? A que ele colocou, a visão monocular, ela está dando direito, em geral, a uma deficiência leve, né? Então, ele consegue buscar essa aposentadoria para o deficiente. Seria mais ou menos nesse sentido. Doutor José Roberto, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um... José Rodrigo, né? Eu me enganei aqui. Com isso. Tá, doutor José Rodrigo. Agora não vão me enganar mais. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Lembrando a vocês que, graças à equipe técnica da TVE, nós estamos no ar via internet. Se você quiser mandar as perguntas e deve mandar as perguntas para cá, as dúvidas que você tem a respeito de qualquer um dos nossos direitos, você pode mandar através do nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então através do nosso WhatsApp, que também está aí. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, então você entra no site da TVE e clica em TVE ao vivo. E sai assistindo até no telefone, se quiser. Bem, eu estou conversando aqui com o doutor José Rodrigo Campos de Azevedo. E eu tenho uma pergunta para ele, que é a seguinte. O senhor Fernando, aqui de Porto Alegre, ele tem 65 anos e ele está precisando de solicitar no INSS o BPC. E ele quer saber quais são os documentos que ele precisa, doutor José. Seu Fernando, o BPC, Benefício Assistencial, ele é dirigido para o caso do senhor, que tem 65 anos, e para pessoas que têm uma renda baixa, acredito que seja o caso do senhor. A renda, ela precisa ser um quarto do salário mínimo per capita. Mas quais são os documentos que o senhor precisa? É bom que a gente deixe bem saliente para o senhor, que o documento mais importante que o senhor precisa levar é o seu documento de identidade com o CPF, certo? E o documento de identidade, uma fotocópia, das pessoas que compõem o seu grupo familiar. Serão aquelas pessoas que moram com o senhor, seu Fernando. Esse é o documento mais importante. Em geral, o INSS também refere pedir uma inscrição no cadastro único. e também, às vezes, pede um comprovante de renda da família. Seria mais ou menos isso. O que eles querem referir é qual é a renda do grupo familiar. Seria mais ou menos nesse sentido. São documentos simples. É um benefício bem simples, em geral, um benefício declarativo. O senhor vai chegar no INSS, vai preencher um requerimento, vai apresentar sua identidade, e aí, então, vai se encaminhar a esse benefício. Às vezes, o senhor vai passar até por uma perícia socioeconômica para verificar como é a sua renda, alguma coisa nesse sentido. Espero que tenha esclarecido a sua dúvida, senhor Fernando. A próxima pergunta, doutor, é de uma pessoa anônima também, que pede para não ser identificada. Ela diz que está com o rompimento dos dois tendões e está em auxílio-doença. Nasceu em 1960, tem 28 anos de contribuição, pagos. Tive ainda 12 anos na CTPS como bancário, com periculosidade e insalubridade. Estou com câncer de próstata. Será que posso me aposentar? Então, Machadinho, esse nosso ouvinte, esse nosso espectador, ele pode, sim, e deve pedir para se aposentar. No caso, ele referiu que ele está recebendo um auxílio-doença, ele pode buscar uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por incapacidade permanente. Ele tem direito para isso, em função das doenças que ele está cometido, segundo o que ele narrou. Como ele falou que está com câncer de próstata, acredito que ele seja homem. Então, calculando assim por baixo, ele deve ter uns 33 anos de tempo de serviço. Porque os 12 anos de insalubridade que ele refere ter ali na pergunta, eles podem ser convertidos, o tempo especial pode ser convertido em tempo comum. E aí, se somando ali, os 28 anos mais, os 40%, ele deve chegar aos 32, 33, que, pela legislação antiga, a legislação anterior da reforma, não daria direito a ele a aposentadoria por tempo de contribuição. Se fosse mulher, sim, porque fecharia os 30 anos. Seria conversão por 1.2, daria para fechar os 30 anos. Mas, no caso, como ele é homem, acredito que na aposentadoria por tempo de contribuição, ele não vai ter direito. Mas a aposentadoria por invalidez, ele pode pedir, pode entrar com esse requerimento no INSS, mesmo estando recebendo o auxílio-doença. E é vantajoso para ele, porque essa aposentadoria é 100%, ao passo que o auxílio-doença é 91%. Então, acho que seria mais ou menos nesse sentido. Acredito que o nosso telespectador possa e deva fazer isso. A próxima pergunta vem das cidades de Sapucaio do Sul, e quem nos manda é o Sr. Jorge. Ele diz o seguinte, sou aposentado por invalidez desde 2017. Tenho férias e alguns direitos na empresa em que eu trabalhava. Posso fazer um acerto com eles? Tenho 55 anos de idade e 17 anos de afastamento. Pode fazer esse acerto, doutor? Então, Sr. Jorge, na verdade, eu acho que essa pergunta é mais direcionada ao direito do trabalho e não ao âmbito previdenciário. Seria o caso, talvez, de consultar o nosso querido colega e amigo, doutor Paulo Dias. Mas uma coisa me chama a atenção nessa pergunta. Ele referiu que ele está aposentado por invalidez e me parece que ele seguiu trabalhando pelo que ele colocou na pergunta. Isso não pode. Se a pessoa está aposentada por invalidez, ela não pode trabalhar. Se forem, provavelmente, verbas anteriores à aposentadoria por invalidez, aí acredito que ele possa, de repente, reaver isso ou ver como é que faz a rescisão do contrato de trabalho. Mas se ele está aposentado, ele não pode trabalhar. Inclusive, isso é uma situação muito perigosa para ele, porque o INSS pode caçar o benefício dele. Nem como informal, nem com carteira assinada, nem nada nesse sentido. Então, peço atenção para o Sr. Jorge para que ele não se prejudique no futuro, que ele possa, então, deixar a empresa. E, se for anterior, anterior à aposentadoria por invalidez, acredito que ele pode ver uma questão de rescisão contratual. Não sei se acerto, se daria para fazer um acordo, mas uma rescisão acho que seria possível. As perguntas do direito previdenciário normalmente se confundem um pouco. Não digo que normalmente, mas elas chegam a se confundir um pouco com as perguntas sobre o direito do trabalho. Por isso que o doutor respondeu aqui com tanta clareza e com tanta percepção, principalmente esse amigo do doutor Paulo Dias. É o muito querido doutor Paulo Dias, né? E o Sr. colocou muito bem, Sr. Machado, na verdade, o direito previdenciário, ele se confunde muitas vezes com o direito do trabalho, né? Eles andam lado a lado e, às vezes, até se imbricam nos dois ramos do direito. Por isso, há essa pequena confusão. Mas conseguimos responder e ajudar o nosso telespectador. O Sr. Narcendino, ele não diz onde é que ele mora, ele diz assim que ganhava um auxílio idoso há 10 anos. Na época, fazia bicos para complementar minha renda. Hoje, não faço mais e ainda me cortaram o benefício. E ele quer saber o que ele pode fazer, doutor. Olha, eu acredito que o Sr. Arcendino possa ir ao INSS e pedir novamente o benefício assistencial. Me parece que ele preenche todos os requisitos. Claro que teria que vir a questão da renda familiar, ele teria que se enquadrar nesse requisito. Mas a idade ele tem, né? Então, acho que, para ele, o melhor seria se dirigir ao INSS e fazer esse requerimento. Requerimento de benefício assistencial, LUAS, BPC. Essa é a melhor saída para o Sr. Arcendino. Tem uma pergunta aqui do Sr. Samuel, que mora na cidade de Eldorado do Sul. E o Sr. Samuel diz o seguinte. A pessoa que tem problemas de saúde, hidrocefalia, e tem o auxílio do governo para ajudar a família a levar ao hospital, por exemplo, tem que repartir o auxílio com os pais e o irmão quando completar 18 anos? E daí, doutor? Não, Sr. Samuel, não. Na verdade, o benefício é concedido para a pessoa que tem o problema, né? Provavelmente, uma pessoa que tem hidrocefalia, ela vai ser gerida ou pelos pais ou por um irmão, né? Que a gente administra para ela o dinheiro. Mas o valor desse benefício tem que ser todo revertido em favor daquela pessoa que tem esse problema, né? Que está com a hidrocefalia. Não, acho que o Samuel fez uma pequena confusão, que às vezes a gente verifica que os segurados fazem, né? Com a questão dos 18 anos. Não há nenhuma questão de completar 18 anos e ter que dividir o benefício. O benefício, na verdade, ele é destinado unicamente a essa pessoa que está doente, que tem esse problema de hidrocefalia. Então, não há necessidade. Não é necessário dividir com nenhum familiar esse benefício. Até porque esse benefício, ele não é tão grande assim que possa ser dividido entre outras pessoas, não é, doutor? Exato. A hidrocefalia, na realidade, ela ficou muito em voga, infelizmente, né? Por causa do zika vírus. E que assolou o nosso país, né? Deixou mais de 3 mil pessoas com esse problema de hidrocefalia. E a pensão, ela é concedida no valor de um salário mínimo. Então, assim, é um benefício de um valor muito pequeno. Hoje em dia, com salário mínimo, pouco se faz, né? Apenas se sobrevive com esse valor. É mais ou menos isso. Doutor José Rodrigues Campos de Azevedo. Em primeiro lugar, eu vou lhe perguntar. Foi difícil ou não foi, né? Não, não foi difícil. Foi um prazer, na verdade, conversar com o telespectador e com o senhor. Bom, o senhor sou eu, viu? Vocês não acreditam, mas eles me chamam de senhor. É porque, talvez, porque eu seja alguns anos ou alguns meses um pouquinho mais velho que o doutor José Roberto. Mas a vocês todos, muito obrigado. Eu quero lembrá-los que eu estarei de volta na segunda-feira. Aí, às 18h, nós vamos tratar de mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado. Bom final de semana e até lá.